A minha convidada é a Ex-Miss Chen Bikini, já teve no nosso programa onde conversamos sobre a forma em que ela conseguiu de um certo corpo mudar para um completamente diferente depois de muito trabalho. Ela está aqui hoje comigo, a Cassandra Bela, para falar sobre como é que eu posso ir disto para isto. Seria fácil se fosse só assim, não era? Sim, é fácil. Mas não é muito fácil. Não é muito. Não é muito fácil. Não é muito. Bem-vinda mais uma vez ao programa, Cassandra. Obrigada. Está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tu disseste-me, enquanto estávamos aqui no estúdio, que o teu estilo de vida mudou um pouco porque tu agora podes comer mais, tens mais liberdade. Não estás a fazer shows, não é? É verdade. Agora estou comendo chocolate também. Mas não comes o chocolate todo? Come? Não, não. É muito bom e às vezes eu como chocolate e pão, papo seco, essas coisas também. Eu tenho muita pena tua, sabes? Tenho muita pena tua. Então, tu disseste-me que é possível ir de uma pessoa que é assim, fofinha como eu. Não sou gorda, sou fofinha. De uma fofinha para uma pessoa assim, muito bem. Tu praticamente és dura. Isso é só o que? Músculo ou é osso? Tenho músculo, tenho um pouquinho da gordura também. Oh, sim. A gordura é chocolate. A gordura é chocolate. Bem, eu não vi esse chocolate. E tu fazes, o que é o teu dia-a-dia? Explica-me lá. What is your day-to-day? O meu dia-a-dia é eu... I exercise, I eat healthy, and then on the weekend I have a little fun and I, you know, I eat more foods that have fats, more sugary foods on the weekend. So, during the week I have a very good diet and then I make sure that I always exercise all the time. E o que é o tipo de exercício que tu fazes? O que é que tu fazes e por quanto tempo? Agora, eu malha para mais ou menos meia hora, uma hora por dia. A fazer o quê? A bicicleta? Bicicleta. Or a treadmill? Treadmill. Às vezes, eu ando com o meu cachorro na rua. Ou o cão, o walk your dog. Yeah, I walk my dog. Só caminhar, é uma coisa que toda a gente pode fazer. That's easy. Meia hora por dia de caminhar. Meia hora por dia e também lift weights. Sim, pesos. Pesos. So, eu mudo de pesos, eu penso que mais ou menos cinco vezes por semana agora. Cinco vezes por semana tu levantas pesos. E que tipo de peso? Muito peso? Quanto tempo? Muito peso. Por essa parte do corpo, faz-se muitos squats, deadlifts. E por essa parte do corpo, é menos peso. Ok. Então, se eu fizer squats... Sim, squats. E deadlifts, quer pegar em peso? Deadlifts é pegar em peso e levantar. Diz-me, mas fora o exercício e o comer bem, que o comer bem é... Comer muito bem é muito, muito importante, muito importante. E o comer bem é comer mais vegetais, mais saladas, mais coisas que não são fritas. Mais coisas frescas. Sim, qual foi a última vez que comeste um hambúrguer? Há-se a fim de semana. Fim de semana? Há-se a fim de semana. Oh, play! Há-se a pequena do sliders. Oh, do sliders. Do sliders. Comeste uma das três, ou comeste as três? Comeste duas, o sliders. Ok, comeste metade de uma hambúrguer. Mas fora o comer bem, o fazer exercício... Sim, dormir. Dormir. Dormir muito. Preciso dormir oito horas por dia. E tomar líquidos também, água. Bebes muita água. Muita água. Quanta água que bebes por dia? Três litros. Três litros de água por dia. Isso é muito bom. Tu também precisas de vitaminas próprias para o teu corpo, não é? Tudo muito. E proteína. Verdade. Proteína é muito importante. Muito importante para ficar com os músculos e para viver a vida. É muito importante. Então, tu trouxeste uma das proteínas que tu gostas de fazer e vais-me fazer para mim uma bebida de proteína. Sim, eu vou explicar algumas coisas em inglês. Está bem, está bem. Go ahead. O que é que vamos fazer em primeiro lugar? A primeira coisa, eu vou põe um pequeno de... Gelo. A little bit of ice. Ice. Uh-huh. E põe água. Water. Now, you can put aloe vera juice. It has fiber. Oh. The fiber will keep you full and you won't eat as much. And it will make you go more regular. Yes, to the washroom. Yeah, isso é muito importante. Porque às vezes a gente tem os fortes, mas temos as cheias, não é? E cheias não se diz o que, mas temos cheias. Another thing you could put in here that has fiber, it's psyllium. You can get it from the health store. You put like a tablespoon. It's like a little powder and it makes you regular too and it keeps you full. So, that's another thing. Some people might put milk if you want, if you can. And some people might put almond milk in there. So, it depends on what you want. Mas água é... Água is like less calories. Yeah, yeah. It's easier. Some people can't digest the milk. So, this is good. Sim, sim, sim. Okay, e põe? A little bit. So, I'm going to put a little bit more water. Okay. Let's see. I think about that much. So, um, a couple of these d'água. Yeah, we're going to see. E que mais? Then, I picked raspberries. Oh, you like raspberries. Raspberries. A lot of antioxidants. You could put blueberries. Okay. Other things that you can add to it. You could put banana. You could put almond butter. Almond butter is a nice fat. Banana is potassium, não é? Yes, potassium. It's good for you. É bom para o coração. Yes. A lot of things. And almond butter you can put in there. A little bit of fat. You can even put avocado. It's a good fat there, too. You can put whatever you want in there. If your doctor said you have to take this, something else, you can add to that, too. Some people put flaxseed. There's a lot of things you can add to it to make it more of a meal, too. And then you're going to use a protein that you buy. And why is it good for a protein? The protein, actually, what it does is, it just helps you maintain your muscles and you keep your muscles. And so you want to have a little bit of protein with each meal. Because if you have more muscles, you're going to burn more muscle. Yes. Ok. Yes. So the more muscle you have, the more calories you burn. That's right. So me, this year, I have this much muscle. I burn this many calories. Next year, I build more muscle, then I'm going to burn this much calories when I'm sleeping. So having more muscle, it makes it easier for you. And you can eat more things that you like. Okay, so this is a flavor of vanilla. Vanilla. My favorite is chocolate, but I'm going to try vanilla. This vanilla one, you can add more berries to it. Now, this type of protein that I use, this one has three proteins. It has whey. Whey goes into the body really quickly. So it feeds you right away. It's perfect for after workout. And then egg is a medium release. And then casein goes eight hours. So this type of protein will feed your body for eight hours. Yes. Very good. And one thing just like this is enough? Yeah, I put this much, but you can put a full scoop. Really? Full scoop is perfect. Okay. And now, it's just to make a shake. You know, this one, you don't need a blender with this one here if you're not putting berries. You have a cup, just to mix it like this. That's all. And it's just what is necessary. Because it doesn't fit in little balls, right? Sometimes I get a little poppy. It mixes very well. The only reason I'm using a blender for this one is because there's berries in it. Okay. Just so it's perfect. Okay, vamos lá. That's it. That's it. Uns cinco segundos, mais ou menos. This one's pretty. Look, it's strawberry. It's a color girly. A color rosa. It says with your shirt. And so, do you think I'll like this? I think so. Oh, it looks good. Okay. It's pretty. Pretty. Look at that. It's your morning shake. Okay. So, this is something that you can take in the morning, on the way to work, you put in the cup, you're late for work, and there's your shake. Isso é muito bom. Isso é muito bom. So, e quantas vezes por dia que se deve beber isto? Pode beber isso uma ou duas vezes por dia. Uma ou duas vezes por dia. Depois de fazer exercício, ou da manhã ou à noite. Ok, e se não fizer exercício, ainda pode beber isto? Ainda pode beber isto. Ainda pode beber isto. Porque se você está tolbeiando e não tem um lugar para comer e só tem fast food, a melhor para... Isto é uma substituição muito, muito melhor. Mas você também tens aqui vitaminas. O que é que é muito importante? A vitamina multivitamin? Multivitamin é muito importante. The reason why it's very important is because we wouldn't be able to get all the nutrients that we need just from food. Exatamente. Because most people, they don't eat as many vegetables. Tem que comer muitos vegetais para ir buscar as vitaminas. Mas se tivesse também uma assistência para perder gordura, de queimar gordura, fat burner. This is a nice one. This fat burner here, it doesn't make you hyper, it doesn't have the stimulants. So, this one has CLA, which everybody has in the body naturally. This one helps you a bit more because it has a CLA, so you burn fat without being too hyper. You won't have to worry about not sleeping at night. And then it has two other oils that are in there too. It has Korean pine nut, and that helps with a lot of it. Actually combats a lot of diseases. And then basically the other oil that you have there, it actually helps with arthritis. Wow. So, if you actually have arthritis, taking these types of oils, it's just like a lubricant. It helps you. Muito bem. Olha Cassandra, eu vou experimentar o seguinte, eu vou experimentar primeiro em queimar as gorduras, sem fazer muita coisa. Beber as protinas, porque eu gosto e então posso beber, mesmo que não faça exercício, mas é melhor se eu fizer exercício. E realmente a vitamina, eu tomo vitaminas todos os dias, mas não quer dizer que é desta vitamina, só vou experimentar esta vitamina também. E depois, daqui uns 3 meses, a gente volta a voltar para cá, está bem? Ok. E vou ver se eu estou, vou estar um pouco mais alta do que tu, mas vou perder alguns quilos contigo. Obrigada pela tua participação. Obrigada. Muito obrigada. E espero que gostaram deste segmento muito informativo. Obrigada a todos também. Tchau. Obrigada. Obrigada. Isso foi muito bom. Isso foi bom. Isso foi bom. Isso foi bom. Isso foi bom.